Se eu morrer antes de você, faça-me o favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser santo o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira tentei ser bom e amigo. Se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Foi meu amigo. Acreditou em mim e sempre me quis por perto. Aí então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem soube viver direito. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Mas se eu morrer antes de você, acho que não vou estranhar o céu. Ser seu amigo já é um pedaço dele. Chico Xavier. Eu não tenho nada para dizer Você parece no momento até saber Como eu estou sofrendo Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto Desde estar aqui Sem ter meu coração te amando Amigo, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre é o que nós iremos ser Amigos para sempre é o que nós iremos ser Amigos para sempre é o que nós iremos ser Você pode estar longe, muito longe sim Mas por te amar sinto você perto de mim E meu coração confunde Amigos para sempre é o que nós iremos ser Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós iremos ter Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Claro que isso não termina aqui, essa homenagem a todos Esses nossos e a todos, todas as famílias também Ainda eu queria que depois me seguissem Para nós colocarmos as velas e os objetos, ou seja, as fotos, as flores Lá dentro, essas velas nós não vamos apagar agora e ninguém vai ver apagadas Porque a vida não se apaga Ela só muda de lugar, dizia Santo Teresinho Nós não morremos, nós só mudamos de sala, mudamos de lugar